E aí rapaziada, continuando aqui a buscando as, ixi, tem um bicho bufando atrás de mim aqui, eu vou correr porque eu sei que bicho que é isso, é aqueles lagarto tranqueira encardido, olha lá, estão atrás de mim ainda, pega o bode aí lagarto, vai, sai da minha frente, bode do carai, você quer morrer mesmo hein bode. Olha, apareceu outras coisas, deixa eu ver se o bicho está atrás de mim ainda, não né, não. Vamos lá, vamos pegar aquele lance lá. O que é esse barulho feio? Outro lagarto, bendito. Tem uns bicho encardido nessa ilha, né, que eu vou te contar. Está aqui dentro? Pior, e tem um notebook ali também, se eu esqueceu de pegar. Vamos ver o que dá pra ganhar, dos anos 10, vamos ver aqui, não, não tem nada muito diferente não, o cachorro e o bode. Cadê o bode? Sumiu o bode? Vamos ver o que eu vou fazer aqui, eu tenho que fazer missões, né, mas ó, tem tanta coisa pra catar, que eu ainda estou pensando se eu vou fazer missões agora, até dar uma enchida no pandulho mesmo assim, sabe, bastante dinheiro, bastante coisa guardada, aí... E aí... E de novo esse bicho atrás de mim? Está correndo atrás de mim, filho da puta. Marca esse caminho e chegue lá, né, porque esse mapa é uma bosta-roba, e eu estou com um problema com meu joystick, vou ter que comprar outro mesmo, não vai ter jeito que é. Podia fazer uma limpeza, abrir ele, fazer uma limpeza, porque isso aqui está com cara de ser sujeira. Ah, é os amiguinhos. Cadê o cara? Ah, ia aparecer outras coisas aqui, nada a ver. Ah, é por aqui o caminho, então. Rosa de porcelana, vou pegar esse aqui, sei lá pra quê. Essa receita já pode ser criada. Não quero criar nada não, filho. O que eu quero pegar é ficar rico. Carai, cadê os negócios? Vim perder meu tempo aqui. Ué. Não tem saída? Pra cima? Tem que explodir aqui? Será? Será? Parece que tem uma porta aqui. Vamos ver. Não. Será? Caramba. Teve uma vez que eu acho que eu joguei em uma bomba, mas isso aqui vai explodir a minha cara. Vamos tentar a sorte, né. Ah, beleza. Não é que era isso mesmo? Eu jurava que não tinha nada a ver isso, né. Ainda bem que eu insisti. O que é isso que está bufando aqui? Tem alguma coisa bufando aqui perto. Acabou? Tem umas cavernas sinistras aqui, hein. Olha. Ai. Ai, ai, ai. Oh, carai, vai cair mais ainda. De onde está vindo isso aqui? Ué. Ah, tá. Se o cara cair lá embaixo, aí ele... Isso aqui está pra ele subir, né. Porque ele caiu. Não serve pra mais nada. Entendi. Achei que tinha alguma coisa lá embaixo. Vamos voltar, então. Aqui. Um bicho rosnando aqui de novo. Olha lá, o filho da puta lá, ó. Vou matar ele, que eu sei que ele vai vir pro meu lado. O que é esse cabra? Aqui deve estar um negócio que eu estou procurando. Um buraco aqui. Acabou? Acho que tem um bicho rosnando aqui. Tem mais um. Mas acho que deve estar lá embaixo. Ah, não vou pegar essa bosta. Tá dando opção. Bom. Aí... Ó, tem mais um lá em cima. Tem um monte de carta aqui. Mais relíquia aqui. Mas eu acho que eu vou fazer aquela missão. Tá pingando lá em cima. Faz tempo que eu não tenho a mínima ideia do que que é. Deixa eu ver aqui se dá pra ver lá no mapa. Pra cá. Pra esse lado, né. Ó, não dá pra ver ela no mapa. Tá vendo? Muito obrigado. Cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Objetivo atual. Então eu vou pegar carona aqui, que eu não sou besta nem nada. Não vou andar tudo isso daí. Né? Duzentas horas pra chegar lá atravessando o precipício, atravessando montanha, aquela porra toda. Eu já vou cortar a volta de tudo isso aí. Vamos lá pra essa porra dessa missão aí, que é. Eu tô podendo gastar. E eu acho que o jogo depende dessas missões aí pra eu desbloquear outras coisas, eu acho. Geralmente os jogos fazem isso, né. É uma porrada de folha verde, né. Vamos ver o que que é que tem que fazer aí, né. Ixi, tem que nadar. Ixi, é lá do outro lado? Fudeu, eu preciso de um barco, então, né. Cadê um barco, amiguinhos? Dá pra nadar, mas eu acho que é longe, hein. Amiguinhos, cadê um barco? Tem nem pra remédio. Aqui não tem nada. Ah, tem um ali, ó. Ok, vamos aproveitar o ensejo. Tô aqui mesmo, não tô? Vamos lá, vamos dirigir essa bala, nossa, tá. Vamos levar um corno já. Vem agora, por que não vem mais cedo? Agora você... Teve sorte, porque... Não seria... Você iria falecer. Ok, mano. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá bom O que é isso aqui? Ah, uma passagem Cara, eu não sei se é o bandido que tá ali Ou é um local que eu vou encontrar alguém pra conversar Esse cara aí tá com cara de ser amigo, não Pronto Mais alguém? Pronto 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 Caralho, que filha de uma puta! Cadê esse filho da puta? O cara está falando e eu não estou vendo ele não. Olha, ele está atirando. Tem esse monte de tanque com explosivos. Nossa, está cheio de droga aqui. Vou apagar a minha luz da sala aqui que bate reflexo aqui. Opa, isso é uma bomba granada. Mais uma. Morreu não, praga? Vou trocar meu pente. Oh, caralho, já apareceu outro. Bem agora eu caí aqui. Olha que merda! Porra, esses caras infinitos aí. Não, fui trocar o pente e ainda caí embaixo e fiquei de cara com o cara. Faltou ter demorado muito pra trocar o pente. Nem sei se trocou o pente. Nem sei se trocou, não sei se trocou o pente. Mas esse aqui é um momento. Porra é que caí aqui e vi em uma vez. Não sei se trocou o pente. Sem dúvida. Tá certo, hein! Eu o saco do pente. Eu que vou ter um peito. Ele tem uma vez mais de uma vez. Pode ter um peito, né? Porra, tudo isso é só pra proteger essa mulher aí? Porra. Primeiro vamos pilhar, depois eu liberto ela. Primeiro a pilhação, depois a mulher. Ó, dinheiro. Deixa o dinheiro aqui, né, marcando. Cadê a mulher? Tá aqui, ó. É um vídeo, ela não está aqui. Não, não. Porra. Não. Eu quero que você tenha mais de casa, pai. Mãe. Hoje eu te amo. Eu quero que você tenha mais de casa. Ah, isso aqui eu acho que eu estou precisando. Eu vou. Eu vou. Você é a Vaz. A Borda Boy justiou roubou a rua e foi a pessoa que não vai abrir. O problema é que parece que essa coisa não vai abrir. Eu vou ter que ver se eu estiver agora, ok? Você tem que sair daqui, cara. Aqueles idiotas que você não fez isso. Não, para a gente parar de me desprepar Ok, estamos juntos. Podemos entrar no caso das atras. Fala, fala você. Fala, fala. Vá. Você sabe o que você fez? Você só me despeguei. Eu me despeguei. Agora, por que? Você desaparece? Pô, queria pegar aquele cara lá dentro, meu. Não tem como abrir isso aqui, não? Não tem como abrir isso aqui, não? Que legal! Que legal, que legal, que legal, que legal, que legal. Esta parecida parece o cara do Breaking Bad. O que é que eu quero dizer é que eu quero fazer uma escolha. Você tem que pensar em nossos amados, certo? Nossos amados! Eles vêm dentro de você toda hora! Então eles dizem para mim... Eles dizem... Voss! Voss! Quem vai ser eles? Ou eu? Ou eu? Eu? Ou eles? Como... Como você sabe... Como eles pensam que eu preciso fazer uma escolha. Por favor, essa luz realmente assusta. Você sabe... Muito bem para as poéticas. É muito ruim que a Cidra tenha que te matar. Porque não é o único jeito de te matar. A Cidra completamente. Tudo bem. Jason... Sua de Deus, cara. É verdadeiramente lindo. Você tenta morrer por que a pessoa que você die. Ow! Ow! O que? O Crow! инual na try. O Crow! No! No! Eso! No! Dj Whats! Era para pegar fogo rápido em todo mundo... Jason... Vai virar Holt? E aí, é... Quem que eu nunca 그다음에... Por favor, eu estou indo! Onde você está? Eu estou indo desse caminho! Eu tenho que apagar a luz da minha sala Eu vou entrar aqui Onde que é a porra do lugar? Eu tenho que apagar as pipas Ai 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 Totalmente perdido ali Não sei nem para onde Esse joystick não está me ajudando Eu vou ter que comprar outro novo mesmo Olha lá, estou tentando virar aqui Está virando com dificuldade Nossa Olha que merda Tudo cheio de fogo para tudo lá Oh não Esse lugar está subindo Eu tenho que apagar as pipas Eu tenho que apagar as pipas Estou vendo que eu já vou Me fuder de novo Cara, eu não tenho a mínima ideia para onde Eu tenho que ir nessa amostra Está dizendo que eu subi Olha lá É fogo para todo lado Aqui Já era Já era Já era Esquece Que bosta Caralho Eu não estou conseguindo virar direito para a esquerda Esse joystick está com algum problema Olha Onde você está? Eu estou no caminho Como se não tem escada? Eu tenho que apagar as pipas Eu tenho que apagar as pipas Vamos lá Vamos lá Você quer atirar nos canos É Só que está adiantando muito não Naquele jeito Tem fogo em todo lugar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acho que está na escada O que está ali? O que que é isso? Que merda que é essa? Não sei nem como que eu cheguei aqui. Não se preocupe! Está por conta aí. Ah, de novo? Você fala que eu estou... Coloca por conta depois? Aonde ele? Ah, ele muda de uma hora para outras coisas. Ah, é para aprender os controles. Provavelmente. Para aprender a mexer com os controles. Ah, mas o joystick está uma bosta. Que bosta. Vamos ver se falta ele começar lá do começo. É certeza que ele vai fazer isso. Olha lá. Falei? Jason! Onde você está? Estou no caminho. Caralho! Eu perdi noção dele. Ah, tá... Vamos atirar ali. Está bom. Tive que esperar. Tive que esperar ali. Para ele derrubar a água, ele vai abrir uma porta aqui. Eu vou subir aqui. Aqui é uma palhaçada. Aí faz uma palhaçada pior ainda. É andar desse jeito aí. Help! Jason! Não funciona! Não se preocupe não, pode ficar tranquila. Eu não aguento o calor. Eu não aguento o calor. Eu não aguento o calor. Vou subir para o professor. Não aguento o calor da noite. Não aguento o calor. Não aguento o calor da noite. Vou. Acabou. É oe. Já vamos. Ou... Não se preocupe não! Que ideia inteligente botar fogo no zoo dentro da casa! Ah, mãe, vai dar um pulo! Pula logo, caralho! Não enrola! Pronto, morreu! Tá muito bem! Eu não sei suas pernas, nem o corpo! Ah! Ela está fora da abertura! Vai atrás dele! Lise, você vai dirigir! O que? Vai dirigir! Não vai dirigir! Não vai dirigir nem o jogo! Ah, que bom! Vai empurrando! Vamos, Jason! Ah, estou apertando aqui, mas estou achando que vocês vão continuar a história, hein? Ah, entendi! Para que destruir tudo isso aí, ó? Cadê minha arma? Oh, isso aqui é da boa, hein? É só um lança-granada! Não quero perder isso aqui, não! É, não é uma cópia dos outros? Ah, tá bom! É uma ideia interessante! Nossa! Que demora para abastecer isso! Oh, caramba! Oh, caramba! Oh, caramba! Ele está se matando sozinho lá atrás! Morreu sozinho! Nossa, que demora para carregar! Oh, caramba! Oh, caramba! Faster, faster! Estamos na rua, eu não posso! Quem é isso? Os policiais? Por que você colocou o carro? Não! Ele morreu! O carro morreu! Estou olhando para pressar o pedal! Eu não... O que isso até significa? Lisa! Tá, mas eu não consigo sair daqui! Eles estão em frente de nós! Jason, em frente! Opa! Opa, merda! Não posso sair daqui não! Aqui ó! Caramba, se for, mas explodiu! Vai, vai, vai! Isso é onde lhe eu sou! Serpentine! Serpentine! O que? Caramba, ruim do cacete! Nós estamos perdendo eles! Eu vou cair! Faster, faster! É isso! Aqueles malvores nunca sabiam o que deram eles! Nós conseguimos! Você acha que quase ser morto ou vendido em esclarecimento é divertido? Ei, Lisa, calma. Isso é um malvore! Ok, escuta. Eu estou arrumando isso. Você sabe onde os piratas levam os outros? Eles levam para algum lugar chamado Bunker. Eu não sei, mas Keith ou Daisy... O que sobre Riley? Eu não sei nada sobre Riley ou Grant. O Grant está morto. Jesus... Eu me desculpe. Mas eu encontrei a Daisy. Eu vou encontrar os outros. Onde ela está? Um lugar seguro. Eu vou te levar lá. Troféu, o pior encontro de todos. É a mesma regra do Far Cry 4. Quer dizer, o Far Cry 4 copiou o 3 lá. Se um veio antes do outro, eu suponho. Beleza, gente. Até mais, para a próxima aventura.